Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos à história da semana? Conta-se que há muito tempo atrás, lá na Inglaterra, existia uma família que morava numa casinha perto da praia. E nessa casinha, nessa família, existia uma menininha pequenina, muito jovem, uma criança. Justamente aquela praia onde eles viviam, era o local onde as estrelas do mar se reuniam para ter os seus filhotinhos. Mas elas faziam isso nas noites muito frias. E quando amanhecia, a maré que estava alta descia, deixando várias estrelas do mar à mercê na areia. Quem já viu isso sabe que o sol, quando surge, seca a estrela de tal forma que ela perde a vida e vira uma forma de estrela como se fosse em pedra. Aquela menininha que morava na casa, todas as manhãs, quando o sol começava a surgir, saía para a praia, ia pegando as estrelas e jogando de volta para o mar. Porque ela não queria que as estrelas morressem. Mas a quantidade de estrelas era tão grande, mas tão grande, mas tão grande, que a menininha conseguia jogar apenas umas pequenas, umas poucas dúzias de estrelas do mar. E a maioria ficava na praia. Justamente aquela praia, que era visitada por sua beleza por muitas pessoas, foi visitada por um turista certa vez. E esse turista, ao ver aquela menina jogando as estrelas de volta para o mar, foi até ela e disse Mas menina, todas as manhãs você acorda e vem jogar as estrelas de volta para o mar e você não consegue salvar nem uma pequena parte das estrelas que estão na praia. Elas vão morrer de qualquer jeito. É o destino das estrelas morrer. O que você está fazendo é inútil. A menina olhou nos olhos do turista e disse Talvez seja. Depois se abaixou e pegou uma estrela. Mas para essa estrela aqui, eu fiz a diferença. E jogou a estrela de volta na água. Essa é uma homenagem que em nome de todos os funcionários das fábricas de cultura da Zona Leste eu faço Aos nossos profissionais de saúde Que hoje lutam Para fazer a diferença. Talvez não salvem todos Mas Para esses aqui Que estão desse lado da tela Vocês fazem a diferença. Muito obrigado Tchau 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 Obrigado.